Conforme foi prometido, os moradores do bairro Salseiros, em Itajaí, fecharam as duas marginais na altura do quilômetro 115 da BR-101, em Itajaí. Eles reclamam da insegurança. Em um período de cerca de 40 dias, dois moradores morreram atropelados aqui nesse trecho. A comunidade ateou fogo em pneus para impedir a passagem dos carros pelas marginais. O protesto foi acompanhado por policiais rodoviários federais, que tentaram, sem sucesso, convencer os moradores a não incendiar os pneus para evitar a propagação de fumaça tóxica. O que nós estamos fazendo pode não ser legal, mas é moral, é pela saúde, é pela vida. E aí, o pneu lá do lado amontoado, um grupo de criança fica debaixo de um carro. Como é que fica? Como é que fica? A lei permite, nós temos, a lei do ser humano é de ir e vir. Nós temos direito de ir e vir. E não nos deram isso, nos tiraram. Nos tiraram, estão nos tirando a vida, cara. Cadê a autopista, cadê os engenheiros que fizeram essa porcaria de projeto? Mas também não é com vocês. Então por isso eu estou falando, pneu não pode ser mais. Nós já fizemos, cara. Veja só. Nós já fizemos, sim. O bombeiro vem, vai apagar, vai limpar a pista e a gente vai continuar a manifestação. Só não pode queimar pneu. O pneu ele tem fumaça tóxica para todos vocês que estão aqui. Beleza? A polícia veio aqui para isso. Veio para garantir a segurança de todo mundo. Quando o fogo ameaçava atingir a rede elétrica, os bombeiros foram chamados, mas acabaram impedidos de apagar as chamas pelos próprios manifestantes, que fizeram uma corrente humana em frente ao bloqueio. Isso é pelo nosso amigo e os nossos netos e os filhos das outras pessoas. Isso é uma vergonha. São todos os dias isso aqui. É muito perigoso. É perigoso demais. Minha filha, eu nasci aqui, tá? Eu me criei aqui e eu estou vendo cada vez coisas mais piores ainda. Ontem nosso amigo foi para o cemitério. Hoje ou amanhã pode ser nós. E nós vamos para lá, ó. Nós vamos lá para cima. Pela memória do nosso amigo Benício, nós vamos até o fim. O povo quer no momento chamar atenção e o material mais possível que eles encontram para queimar seria o pneu. A manifestação acabou por volta das 11 horas da manhã com a promessa de uma reunião entre representantes da comunidade, da Polícia Rodoviária Federal, da Câmara de Vereadores, da Autopista Litoral Sul, com técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para a implementação de mais sinalização e funcionamento de uma lombada eletrônica, que já está instalada no trecho desde novembro, mas que nunca funcionou.